É o momento de sermos convidados a celebrar. Terminamos esta preparação breve. Porventura, alguns de nós estivemos a preparar-nos para este momento já há muito tempo. É chegada a hora de abrirmos o nosso coração. Dentro de instantes, seremos esse povo pascal, que vem ao encontro do seu Senhor, imitando essa mulher que se reveste da luz de Cristo que aqui recebemos. Em silêncio, aguardemos esse instante em que seremos convidados a celebrar. Amém. 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 Caros peregrinos que viestes à cova da Iria, louvar o Senhor que levanta os fracos, sede bem-vindos. Aproxima-se do altar desta capelinha das aparições o presidente da celebração, o Senhor Dom José Leonardo Lemos Montanete, Bispo de Orense, Espanha. Aqueles que puderem, coloquem-se de pé. Amém. 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 Irmãos e irmãs peregrinos, pedimos que todos se mantenham nos lugares que ocuparam no início desta celebração, evitando qualquer deslocação desnecessária durante a mesma, para que todos possamos louvar o Senhor em segurança. Amém. Neste momento, iremos acender as nossas velas a partir do sírio que arde junto do altar da capelinha. A sua luz anuncia aquela luz primeira que brilhou por entre as trevas, quando, no princípio, Deus disse, faça-se a luz. Amém. A virtude dos tempos veio ao mundo Jesus Cristo, a luz verdadeira, que a todo homem ilumina. Em toda a sua vida, e em especial na sua ressurreição, brilhou nele aquela luz que é Deus, luz que Nossa Senhora meteu no peito dos pastorinhos e que tanto os impressionou. Nós, que não temos luz própria, mas irradiamos a luz que vem de Cristo, somos chamados a ser portadores desta luz, para que ela possa continuar a brilhar no meio do mundo. Partilhemos esta luz, para que nesta noite, essa mesma luz ilumine a cova da iria. Partilhemos esta luz, para que ela possa estar no meio do mundo. Partilhemos esta luz, para que ela possa estar no meio do mundo. Partilhemos esta luz, para que ela possa estar no meio do mundo. Partilhemos esta luz, para que ela possa estar no meio do mundo. Amém. 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 Aleluia. Vai ao Filho amado, és a tua igreja, cumprir o mandato da boa louva. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Aqui, na cova da Iria, Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço todos os dias para obter a paz no mundo e o fim da guerra. Vamos ao encontro deste pedido. Rezaremos este terço em diversas línguas. Cada um, porém, responderá na sua própria língua. O glória será cantado em latim e com as velas levantadas. Iremos meditar nos mistérios gozosos do Rosário. E no primeiro mistério meditamos na anunciação do anjo à Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São Lucas. Diz-lhe o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. É com estas palavras que o anjo começa por se dirigir à Nossa Senhora. São palavras de conforto, onde Maria pode repousar quando confrontada com a grande missão que lhe é pedida. Do mesmo modo, se apresentou o anjo aos pastorinhos, nas aparições de 1916. Não temais, sou o anjo da paz. E nestas palavras, também os pastorinhos puderam repousar, apesar da dureza da missão que lhes era pedida. Na nossa vida, diante da nossa fraqueza, podemos pensar que não somos capazes de levar a cabo as missões que Deus nos propõe. Devemos, então, recordar estas palavras. Não temas. Ó Senhor, que levantais os fracos. Dai-nos o dom da confiança, para que a nossa fraqueza nunca nos meta medo. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amém. Amém, 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 Amém. No segundo mistério, meditamos na visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Em aqueles mesmos dias, Maria se levantou e se pôs no caminho de prisa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saludou a Isabel. Aconteceu que, enquanto Isabel ouviu o saludo de Maria, saiu a criatura em seu ventre. Se enganou Isabel do Espírito Santo e, levantando a voz, exclamou Bendita tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Quem sou eu para que me visite, a Madre de meu Senhor? Movida pelo desejo de partilhar com Isabel, a alegria que experimentara perante as maravilhas de Deus, Maria põe-se a caminho em direção às montanhas. Também, a pequena Jacinta desejava meter no coração de toda a gente o lume que tinha dentro do peito, a queimar-lhe e a fazer-lhe gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Partilhar com o próximo as maravilhas que Deus faz na nossa vida pode ser um grande ato de misericórdia, porque diante de nós pode estar alguém esmagado pela sua fraqueza, que precisa de um testemunho humilde do poder de Deus. Ó Senhor, que levantais os fracos, fazei de nós testemunhas vivas do vosso poder. Esta dezena será recitada em espanhol. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino. Há-se a tua vontade na terra como no céu. Por nós, de cada dia, nos damos. Venga a 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 nós, de cada dia, nos damos. Deus te salve, Maria, Jesus te salve, Maria, o Senhor está contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, o Senhor está contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, o Senhor está contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, o Senhor está contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. e bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, o Senhor está contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, e bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. e bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Dio te salve, Maria, Ó Maria, concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Mãe de Deus e Mãe dos homens, Obre a peça do Teu povo. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. No terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus em Belém. Amém. 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 Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mare di Dio, cari conoscere i tuoi, la gloria della nostra vita è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Amém. 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 No quarto mistério, meditamos na apresentação de Jesus no templo. Amém. A apresentação do frágil menino Jesus no templo, por Maria e José, convida-nos a apresentar-me-nos também ao Senhor, com toda a nossa fragilidade, oferecendo a Deus toda a nossa fraqueza. Um dia, quando a pequena Jacinta estava internada no hospital, Lúcia perguntou-lhe se ela sofreria muito. Ela não o negou. Sofro sim, mas ofereço tudo pelos pecadores e para reparar o Imaculado Coração de Maria. Ó Senhor, que levantais os fracos, dai-nos coragem para vos oferecer todas as nossas dores e angústias, e confiança de sabermos que nelas também vos podeis mostrar ao mundo. Esta dezena será recitada em inglês e alemão. Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Nos perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És senhora, és rainha, a heróiça que te acalma. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quinto mistério, meditamos no encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Rodice jego chodzili co roku de Jerozolimy na święto pasche. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok byli zdumieni bystrością umysłu i odpowiedziami. Na ten widok ściwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego. Synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. A adolescencia de Jesus, contudo, o que isso significa, também de frágil, nie impedia aqueles que o escutavam de se deixarem maravilhar. Também podemos ficar espantados diante das palavras e atitudes dos pequenos pastorinhos, muito maiores do que a pequenez da sua tenridade. E diante de tudo isto, tomamos a consciência de que, na nossa fraqueza, também podemos ver a Deus. Ó Senhor, que levantais os fracos, dai-nos um coração atento e disponível para acolher o que nos quereis revelar por meio da nossa fraqueza e da fraqueza do próximo. Esta dezena é recitada em polaco e francês. Ojciec nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ojciec nasz, któryś jest w niebie, tak i na ziemi. Ojciec nasz, któryś jest w niebie, tak i na ziemi. Ojciec nasz, któryś jest w niebie, e a glória da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estrela Maria, que o Senhor é o Senhor, que a glória da nossa morte. Que a glória da nossa morte. Estrela Maria, que a glória da nossa morte. Amém. Estrela Maria, que a glória da nossa morte. que a glória da nossa morte. Estrela Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estrela Maria, que a glória da nossa morte. 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 Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de graça. Le Seigneur é com você. Você é bena entre todas as mulheres, e Jesus, o fruit de vos entrailles, é bena. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de graça. Le Seigneur é com você. Você é bena entre todas as mulheres, e Jesus, o fruit de vos entrailles, é bena. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Patria, Filho e Espírito e Santo, Amém. 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 Todas para o céu Salve, salve, pasturinos Nosso encanto e alegria Salve, salve, pasturinos Prediletos de Maria Cantemos ao reino Salve, salve, pasturinos Virgem, salve, pasturinos Nossa Senhora Nunca deixa de apontar Para o Seu Filho Jesus Com Maria partiremos da capelinha Em direção ao altar do recinto Nossa Senhora vai connosco Indicando-nos por meio do Seu Imaculado Coração O caminho seguro para o coração do Seu Filho Centro da vida cristã Todos devem permanecer nos seus lugares Durante a procissão Acompanhemos o andor de Nossa Senhora Com o nosso olhar Sem cedermos ao desejo De nos aproximarmos do corredor Por onde Nossa Senhora passa Certamente que a sinceridade Da nossa oração Nos fará próximos da Senhora Mais brilhante do que o Sol Ainda que fisicamente distantes Ainda que fisicamente distante Ou seja, o Senhor Amém. Amém, 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 Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Amém, 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 Maria. Amém, amém, Maria. Amém. Amém, 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 Maria. Amém, 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 Maria. Amém. Amém, 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 Maria. Amém, 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 Maria. Amém, amém. 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 Amém, 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 Maria. Amém, 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 Maria. Amém. Amém, 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 Maria. Amém, 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 Maria. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No meio das incertezas da nossa vida, tantas vezes marcada pela nossa fragilidade, Nossa Senhora apresenta-se como amparo da nossa fé. Aquela que foi escolhida para ser mãe do Salvador não se deixou abater pelo medo nem pela dúvida, mas permaneceu firme na sua fé. Em atitude de louvor, cantemos. Senhora, um dia descestes. Amém. Senhora, um dia descestes. A terra que vos confia. A terra que vos confia. Amém. 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 A procissão litúrgica aproxima-se do altar, onde louvaremos Nossa Senhora, amparo da nossa fé. Inscreveram-se para esta peregrinação doze grupos. Um de Portugal, um da Croácia, quatro de Espanha, um de França, dois de Itália, dois da Polónia e um da Venezuela. A celebração da palavra será presidida pelo Sr. D. José Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Orense, Espanha. De pé cantemos, Tu és a glória de Jerusalém. Amém. 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 És a litosa por Deus escolhida, Ave Maria. Das Suas mãos nos vieram prodígios, Ave Maria. És o refúgio do povo de Deus, Ave Maria. O que fizeste agradou ao Senhor, Ave Maria. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. O que fizeste agradou ao Senhor, Ave Maria. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Ave, oh casa de oro presteva, Padre Maria. Salve, oh estrela do amanhecer, Padre Maria. Ave, oh casa de oro presteva, Padre Maria. Salve, oh estrela do amanhecer, Padre Maria. Ave, oh estrela do amanhecer, Padre Maria. Ave, oh estrela do amanhecer, Padre Maria. Amor. 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 our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Dear pilgrims, the Lord is with you. Dear pilgrims of Poland, the Lord is with you. I greet all pilgrims of Portuguese language. The Lord is with you. The Lord is with you. Escutemos agora o relato da terceira aparição de Nossa Senhora em julho de 1917. No dia 13 de julho, já uma numerosa multidão acompanhava os pastorinhos. Vosso Messer que me quer. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é para fazer um milagre com que todos acreditem que Vosso Messer nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizem muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e os pastorinhos viram como que um mar de fogo. Mergulhados em esse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados. Assustados, levantaram a vista para Nossa Senhora que lhes disse com bondade e tristeza, Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão anuiculiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. E viram um bispo vestido de branco e vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trémulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados, que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, uns atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles, recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Depois desta visão, Nossa Senhora disse-lhes, Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. depois de um instante de silêncio, a Lúcia perguntou, Vosso Messias não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Amém. 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 Wal PSOLー É por vosso amor, pela convenção dos pecadores. Em reparação dos pecados cometidos, contra o imaculado coração. É por vosso amor, pela convenção dos pecadores. Em reparação dos pecados cometidos, contra o imaculado coração. Em reparação dos pecados cometidos, contra o imaculado coração. Em reparação dos pecados cometidos, contra o imaculado coração. Em reparação dos pecados cometidos, contra o imaculado coração. Naqueles dias, Judite disse ao povo em alta voz. Louvai o Senhor, louvai o Senhor, porque não retirou a sua misericórdia da casa de Israel. Nesta noite, ele matou o inimigo por minha mão. Todo o povo ficou maravilhado, e inclinando-se em adoração a Deus, disseram numa só voz. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo. E aos dias disse a Judite, bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais de que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens de celebrar os teus louvores, e recordarão eternamente o poder de Deus. Deus exalte para sempre o teu nome, e te recompense com os seus bens, porque não hesitastes em expor a tua vida, por causa da humilhação do nosso povo, mas viestes afastar a nossa ruína. Procedendo com retidão, na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu, Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. 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 Sois o meu auxílio, Senhor, meu Salvador. Sois o meu auxílio, Senhor, meu Salvador. Sois o meu auxílio, Senhor, meu Salvador. O Senhor, minha luz e salvação, o Senhor é protetor da minha vida, o Senhor, minha luz e salvação, o Senhor, meu Salvador. Sois o meu auxílio, Senhor, meu Salvador. Amém. 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 O Senhor, Senhor, eu salve-te. No dia da desgrasso, ele me esconderá na sua tenda. Ocultar-me a no condito do seu santuário e levar-me sobre o rochedo. O Senhor, eu salve-te. Sois o meu auxílio, Senhor, eu salve-te. O Evangelho será proclamado em português, espanhol, inglês e polaco. Coloquemo-nos de pé para o escutar. Amém. 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 Firmou os meus pés na rocha firme e pôs em meus lábios um cantinho novo. Firmou os meus pés na rocha firme e pôs em meus pés na rocha firme e pôs em seus pés na rocha firme e pôs em seus pés na rocha firme Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aleluia! 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 Amém. 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 Para escutar a humilha. Eminentísimo señor Cardonal, don Antonio, ben querido don Serafín, bispo emérito de esta diocese, meus queridos irmãs sacerdotes, diáconos, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. É para min unha grande honra presidir as comemorações de un día 13 no Santuario de Fátima, que nesta ocasión corresponde a terceira das aparicións que aconteceran neste mesmo lugar en 1917. É tamén unha graça de Deus que o Bispo de Ourense, España, esteixa aquí esta noite. Existe unha relaxao estreita entre este lugar santo e a Parroquia Santuario de Fátima que se encontra na miña cidade e que é unha dos lugares de maior devoción a nosa senhora de Fátima. Non só na miña diocese, mas de toda Galicia. Ali conservamos unha imaxe feita por Ferreira de Tenedín, como a que contemplamos hoxe presidindo esta celebración e que naquel momento foi abençoada aquí, elevada en peregrinas ao Aurense, acompañada por unha grande multitao de fieis, presididos por un dos meus máis venerables predecesores de Santa Memoria. E é unha grande honra tamén porque esta é unha advocação mariana máis popular e importante do século XX na Igrexa Universal. Como reconheceran os papas peregrinos que visitaran a Coba da Iría, os santos papas, Xau XXIII, Paulo VI e Xau Paulo II. E é a partir daqui que gostaria que se levase a nosa Senhora de Fátima unha orazón pelo Papa Francisco para suplicar ao bom Deus a súa pronta recuperación. Na visita a este recinto, o mesmo Papa Francisco deixou-nos algúnas palabras que servem para encoraxar a nosa fé. Dice, entre outras cousas, não creer e sentir de muitos peregrinos, senão mesmo de todos, Fátima é sobretudo este manto de luz que nos cobre aqui como em qualquer outro lugar da Terra quando nos refugiamos sobre a proteção da Virgem Mãe para lhe pedir como ensina a salve Rainha, moistranos a Jesus. Porque, tal como se reflete nun belo diálogo na narração dos pastorinhos sobre a primeira aparición apareceu do dia 13 de maio de 1917, a Virgem Jesdiz. Quereis ofrecervos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviarvos en acto de reparação pelos pecados con que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E despois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras a graça de Deus que abriu pela primeira vez as mãos comunicándonos unha luz tan intensa como o reflexo que dela se expedía que penetrándonos no peito e no mais íntimo da alma facéndonos ver a nos mesmos en Deus que esa era que era esa luz máis claramente que nos vemos no mellor dos espellos. deducimos e acreditamos fielmente que a Virgen María é o amparo da nosa fé porque, como retoma a leitura que acabamos de ouvir aniquila os inimigos da nosa fé porque Deus é o nosso auxilio. Bendita é tú, María, porque levaste no ventre a salvação do mundo, o único capaz de dar sentido às nossas vidas e tamén o nosso mundo incrédulo e materialista nesta época de tal cruel pandemia. Hoxe temos saudades da multituado de peregrinos que estiveram en anos anteriores neste lugar e tempo, vindos de todas as partes do mundo. A devoção a nosa senhora do Rosario de Fátima é das máis universais. Portugal deu a todo o mundo xuntamente cos grandes santos desta terra como Santo Antonio de Lisboa, São Nuno Álvarez Pereira, São Martinho de Dume, a reiña Santa Isabel, Frei Bartolomeu dos Mártires e moitos outros deu-nos a devoción a nosa senhora do Rosario de Fátima. Este recinto é un lugar de oração e, sobre todo, de silencio impresionante que na situación sanitária en que vivemos recupera un significado especial. Encontraremos a Deus como a Bíblia lembra no meio do recogimento e do silencio onde a oração se torna mais viva e operante na nosa existência. é muito difícil escoitar a Deus na xitação e nas festas descontroladas. Vamos encontrá-lo no meio da vida porque a nosa religião é a religião da vida e não da morte. Somos temos uma vida muito valiosa e única nas mãos de Deus. cada um de nós é amado pelo que é e não pelo e não pelo que o possui. Deus quer vida, cria vida, dá vida. É por isso que toda a vida desde a sua concessão no seio da mãe até o momento en que o Senhor lembra de nos levar ao seu lado toda a vida tem sentido e en seu profundo misterio deve ser respeitada, amada tal e como é. Por isso é misão da igreja defender sempre e en todas as partes o precioso don da vida humana. Lembrando o diálogo que citamos anteriormente façamos nosa a resposta dos pastorinhos sin queremos e como conta a irmã Lucia sobre a aparición do dia 13 de julho a Nossa Senhora lhes pediu para se sacrificar entre os pecadores reparar os pecados por eles e rezar o terço. Acabamos de o rezar como fazemos todos os dias neste ambiente da Capelinha das Apariciós e neste recinto. Recemos con toda a devoção onde quer que estexamos todos os dias. Non teñamos dúbidas de que Nossa Senhora nos ajudará. Fizemos a precisión das velas menos numerosa que en anos anteriores debido as medidas sanitarias. e pude contemplar como alguns fieis camiñan facendo sacrificios que están en sintonía con os pedidos da Virgen Santísima aos pastorinhos. fazeis penitencia, rezai pelos pecadores e implorar perdón. Que as nossas orações cheguen ao Imaculado Coração de Maria, Senhora de Fátima. E rogamos que as dores, tribulações e angústias que o mundo inteiro sofre neste tempo de pandemia não nos façam perder a esperança. Peço-vos que recen muito pelos jovens e crianças para que seixam fortes e que a luz da fé brilhe como um novo fulgor nas suas vidas tantas veces quebradas pelo egoísmo, ruturas e violências no seu dolar. pelas falsas utopias que lhes ofrecen as ideologías de ontem e de agora e que tantas veces causan nas suas vidas muito door e desasão e, às vezes, até a morte prematura. Que a Santísima Virgen nos mostre, Jesus, fruto bendito do seu reio, do seu seio, onde só se encontra o caminho auténtico que nos guía verdadeiramente a auténtica plenitude da vida que a Virgen de Fátima nos ajude e proteja a todos. Amén. 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 Irmás e irmãos carísimos, convidados à perseverança no seguimento fiel de Jesus Cristo, dirixamos ao Pai do Céu a nossa oração humilde e confiante, rogando a intercessão da Virgen Maria, Senhora do Rosário. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis, ora pro novis. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Pela Igreja, povo de Deus que peregrina por toda a terra, para que viva fielmente a sua missão de anunciar o Reino de Deus a todos, oremos. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Por el Papa Francisco, para que, sostenido por la fuerza del Espírito, guía los pasos de la Iglesia a la imagen del buen Pastor, oremos. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché preghino ingessantemente, diano testimonianza della parola e dedicano la loro vita a servizio di tutti, specialmente de più fragili e vulnerabili. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. For those who suffer persecution because of Jesus, that they be strengthened in their faithfulness, sustained in their tribulations, and consoled in their pain, orremos. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Per i Vescovi, pour les victimes de la pandémie qui affligent le monde, pour que la grâce et la miséricorde de Dieu soin leur espérance et leur confort, oremos. Per i Vescovi, Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Per i Vescovi, die arbeitslos sind oder unter ungerechten Bedingungen arbeiten, um würdige Arbeitsmöglichkeit, die sowohl die persönliche als auch die berufliche Erfüllung ermöglichen, oremos. Per i Vescovi, Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Por todos nós, peregrinos de Fátima, para que abramos confiadamente o nosso coração aos designos amorosos de Deus, a exemplo da Senhora do Coração Imaculado, oremos. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro novis. Fieis ao ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer, Pai, 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 dos céus, dos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso o vosso trairo, seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, assim na terra, como no céu, como o nosso de cada dia, nos vem hoje, perdoai, perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, daqueles, daqueles, sem o que indico, que nos vem hoje, que nos vem hoje, que nos vem hoje, as de cada dia, as de cada dia, as de cada dia, as de cada dia, que nos vem hoje, que na gloriosa má e do vosso filho, deste é um amparo celeste, á aqueles que a invocan, 아니ados, facei que xa xamos con a súa intenção fortes na fé, firmes na esperanza e constantes na caridade. Por nosso Señor Jesus Cristo, vosso filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amén. Caros peregrinos, hoje não teremos a habitual vigília de oração, que se prolongava por toda a noite. Encontrar-nos-emos de novo aqui, amanhã, às 9 horas, para a oração do terço na Capelinha das Aparições. Seguir-se-á à missa, neste altar do recinto de oração e a precisão do adeus. Agora, no final da celebração, acompanharemos em silêncio o regresso da imagem de Nossa Senhora à Capelinha. Preparemos-nos para receber a bênção final. Amém. 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 E deixem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Acompanhamos agora, em silêncio, a procissão de regresso à Capelinha das Aparições. Fixando o nosso olhar na imagem de Nossa Senhora, contemplemos o exemplo de Maria e entreguemos-lhe com confiança os nossos anseios, preocupações, tristezas e alegrias. Confiemos nas Suas mãos maternas o que aqui nos trouxe hoje em peregrinação. E por intercessão daquela que invocamos como amparo na fé, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Amém. 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 da configuração com Cristo. Dispunhamos-nos a aprender dela e com ela, a levar Cristo aos outros. Ela é a mãe que sustenta a fé dos seus filhos. E nas suas aparições aqui em Fátima, foi Mestra de Fé para os pequenos evidentes e continua a ser o para nós hoje. Dispunhamos-nos a acolher a sua mensagem e por sua intercessão, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Amém. 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 das dificuldades e incompreensões anima-nos no meio das nossas dificuldades dá-nos força nas nossas provações a promessa que fez a Lúcia repete-a hoje a cada um de nós não desanimes eu nunca te deixarei o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus nesta noite confiemos ao seu coração imaculado as nossas preocupações e por sua intercessão peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e aí Amém. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor Omnipotente nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma santa morte. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.